Amigo, Guilherme Rivera, o Nossa Senhora Bonoreme O 15 ali, olha o 15 vai pra cima de Bruno O jogador pediu ali, o Marcio, olha O bicho vai pegar aqui O bicho vai pegar, Robson Olha, eu quero ouvir a opinião do Robson Olha, o 15 vai pra cima do Robson Machado Meu Deus Eu quero ouvir a sua opinião, eu quero ouvir a opinião do Rivera e do Bonoreme Eu não vou dar opinião porque eu sou o narrador Primeiro, eu quero ouvir a opinião do... Foi pênalti ali? Pra mim foi pênalti